O comunismo ou o PT. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a explicação que joga num partido, numa ideologia, todo o mal do mundo é uma explicação fantasiosa e racional. Claro, tem outro. Isso não é criado também pelas pessoas. Um exemplo para vocês. A corrupção. Se você fizer uma pesquisa e perguntar qual é o principal problema do Brasil hoje, as pesquisas indicam que a maioria da população vai dizer que é a corrupção. Agora, se você fizer uma pergunta para um indivíduo pobre, negro, da periferia ou do Nordeste, preferencialmente, e falar assim, qual é o principal problema do Brasil? Talvez ele diga, é, a corrupção. E o segundo, ah, o desemprego, o desempregado. Aí você pergunta de novo, você acha mais importante a corrupção ou o desemprego? Se resolver todo o problema da corrupção no Brasil, mas você continuar sem emprego, você vai mostrar? Aí vai dizer, não, o desemprego é mais importante. O que eu estou dizendo com isso? Que a corrupção não é importante, não. Estou dizendo que o desemprego é algo mais importante. Mas por que as pessoas vão responder que é a corrupção? Porque desde 2005, todos os dias, a mídia martela a ideia de que o maior problema do mundo é a corrupção e que isso pode ser resolvido. Quando não é resolvido, não vou nem dizer que é desde Jesus Cristo, é desde que a história existe. A corrupção é inerente à política. Não existe política sem corrupção. O que existe é a política com menos ou com mais corrupção. É isso. Já fez uma intervenção aqui. Enfim. Tem uma outra... Então, acho que isso, na verdade, fica com o papel da mídia. A mídia ajuda a criar um cálculo de cultura, assim, para as pessoas tenham companhia do X ou Y. A gente não pode acreditar que as coisas nascem gratuitamente na nossa cabeça. Quando fica tocando no rádio uma música insistentemente, a gente passa a gostar dessa música. Essa música pode ser bom ou pode não ser. Se não for daqui a três dias ou três semanas, a gente esquece. Talvez se for, sei lá, do Chico Buarque, a gente lembra. Se for do mal, ninguém sabe que o mal tem música. Desculpa. Mas, enfim. É só a questão do golpe de Estado. Tem outra pergunta que é provocadora também. O que o Ricardo está dizendo é que teve um golpe de Estado decente no Brasil. Então, nós teríamos que discutir o significado do golpe de Estado para Marx. É interessante a questão. Quando vocês forem ler, como acho que o Mal falou, quer dar um trabalho para vocês sobre Marx, vocês vão se fazer daqui para a semana que vem. Bom, depois ele escreveu. É boa ideia, boa ideia. Pois é. Vocês vão ver lá que Marx escreveu um livro, né? Digitem no Google, vocês vão ver que Marx escreveu um livro, chamado 18 Brumalho de Luiz Bonaparte. É um livro que descreve a técnica do golpe de Estado. Porque sempre que a situação política leva as classes sociais dominantes a um impasse, em que um grupo social não admite que outro domine, a solução mágica é a do golpe de Estado. Então, o golpe de Estado, muitas vezes, é dado até contra a classe dominante para salvar a classe dominante. Temos que pensar nisso. Então, nos golpes de Estado, normalmente, claro que há forças da classe dominante que, no início, são favoráveis, mas muitas vezes elas perdem o controle do próprio processo que elas criaram e depois também são vítimas do golpe de Estado. Agora, o golpe de Estado, às vezes, tira o domínio político de um grupo social, de vários grupos sociais, mas salva a propriedade desses grupos. Isso é o golpe de Estado. Aí vocês têm que partir disso, discutir se estamos vivendo isso ou não no Brasil. O golpe de Estado está aberto para quem mais quiser perguntar. Victor. Boa tarde. A minha pergunta, eu acho que eu vou entrar em um âmbito muito preocupante, para você responder, mas, porque eu penso que, na descoberta do novo mundo, existia uma, acho que tinha uma crise na Europa, e ela foi meio que passada para a gente, porque existiu esse novo mundo, para você explorar, para você criar o capitalismo lá. A minha pergunta, na verdade, é assim, tem um problema que eu fico pensando, se é necessário, para o capitalismo, que exista o comunismo. Porque, eu penso que, nos Estados Unidos da América, eles falavam que, eles não queriam que a URSS terminasse alguma coisa assim, porque, eu acho que o comunismo precisa se, eu não sei, é como o Jutã, ele precisa se expandir, assim como o capitalismo precisa se expandir, então, nessa briga de funicura, seria como se eles fossem uma relação simbiótica, de um precisar do outro para poder continuar nessa condição. Não sei se eu estou falando. O que você tem que ter uma pergunta para a gente nisso? Obrigado. Com licença, boa tarde. Falando um pouco sobre o assunto de corrupção, eu gostaria de saber se há uma ligação entre corrupção e desemprego. Porque eu sempre sou muito novo para ter uma opinião, aliás, eu não tenho opinião, sou muito novo, eu já estou adquirindo a informação. Mas, enfim, me parecia que corrupção e desemprego estariam sempre ligados uma a outra. Ou seja, a corrupção também pode ser a raiz do desemprego, ela afeta o desemprego, porque, se for a raiz, seria mais fácil resolvê-la primeiro, para depois curar o desemprego, não é? É uma dúvida que não tem. Alguém mais? A questão relacionada com a corrupção é relacionada com a cultura dos países. Porque a gente sempre ouve que o problema do Brasil é a corrupção, como você disse. Mas, o problema da corrupção, não é o problema da corrupção em geral, mas a corrupção brasileira. Porque a gente tem que ir ao povo brasileiro, que está com o Brasil, e a gente está sentado a vista. Eu queria essa pessoa que me amassou. Mais uma vez? Eu estou fazendo uma questão ou não? Não, não. Não, não. Aproveitando a onda das perguntas provocadoras, eu queria saber, realmente, se você acha que o Marx fundou a forma da ciência. O que é um filósofo importante, o que é uma compra? O que é dizer que nem o Marxismo, nem a psicologia, é a ciência, por exemplo? Bom, a gente se trata das provocações. Vou começar. Não sei se é o que é mais fácil, né? Mas, que aparentemente é... Marx, provavelmente, não escreveu uma linha sobre corrupção. Quer dizer, na verdade, ele até citava esses históricos, né? Que tal autoridade era corrupida, mas isso não era essencial para ele. O essencial era a crítica do modo de produção capitalista. Ele perguntou, por exemplo, a relação entre corrupção e desemprego. Vou informar para você que a relação pode ser contrária. A que a gente imagina aumentou o combate à corrupção no Brasil, aparentemente, não é? Nos últimos anos, e aumentou o desemprego. Então, ou... Porque é isso que aconteceu. Claro que tem uma explicação, eu vou entrar em detalhes. Quer dizer, a corrupção, ela é uma espécie de graxa que faz o mecanismo capitalista funcionar. Por quê? Em qualquer lugar, não existe corrupção. Agora, é impossível a gente imaginar que o sistema capitalista possa existir, portanto, sem corrupção. Em qualquer lugar, uma autoridade X ou Y, você não vai usar o seu poder no Estado para obter vantagens. E a gente quer, a gente acha que a corrupção se dá no Estado. Não, a corrupção não se dá no Estado só. Em geral, o membro do Estado, ele é o corrompido. Porque são os próprios empresários que corrompem o Estado. E os agentes do Estado. Não existe corrupção de um lado só. Corrupção é dos dois lados. Um agente privado, empresarial, vai lá e dá dinheiro para um agente público e dá vantagem para ele. Então, isso é do sistema capitalista. Agora, eu usei a imagem da graxa. Significa o quê? Se você jogar graxa demais, o que vai acontecer com o mecanismo? Ele vai começar a rodar em falso. Giver em falso. Aí é demais. Mas sem graxa também não vai girar. Então, por que que hoje há uma relação entre desemprego e corrupção? Então, eu digo, é que é conjuntural. Porque, na verdade, o ataque à corrupção atual, ele, por questões legais, ele inviabiliza uma série de investimentos das grandes empresas brasileiras. Por exemplo, uma empresa que está sendo acusada de corrupção, ou foi condenada e fez um acordo de violência, não pode, por tantos anos, participar de uma concorrência pública. Basta ver o que aconteceu com essas grandes empresas que eram subsidiárias da Petrobras. Eu tenho um irmão, que é engenheiro, que trabalhava numa subsidiária da Petrobras. Está desempregado há oito meses. E ele trabalhava num lugar, lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade enorme. Só onde ele trabalhava, havia 400 engenheiros no prédio onde ele trabalhava e todos foram demitidos. O chefe dele foi preso no Nova Jato. Pergunta para ele se ele está preocupado com a corrupção. Ele está preocupado com o emprego dele. Não quer dizer que ele seja a favor da corrupção. Então, quanto é uma relação nessa? Para uma pessoa que está desempregada e desesperada, essa questão, vamos resolver primeiro a corrupção e depois o desemprego, não dá, não vale. O cara tem que comer o dia de amanhã, de hoje. Se ele estiver a resolver o problema da corrupção no Brasil para o emprego, ele vai correr de fome rápido. O que eu quero dizer para você é que corrupção é um problema, mas não é o único e nem o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil... O maior problema do Brasil...